Oi gente, pois é, o presidente da república, Jair Bolsonaro, lamentou a morte do músico, se é que a gente pode chamar assim, MC Rearsa Thales Volpe, conhecido como MC Rearsa, que existem relatos agora indicando que ele espancou a amante dele que estava grávida e depois se matou. Eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, vou falar sobre essa temática porque realmente a gente tem que falar sobre isso, é complicado gente, mas vamos tratar desse assunto. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas, o Filosofia Popular é sextas-feiras, e se você gosta do que eu faço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, divulgue o canal e considere se tornar o nosso apoiador, links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários. Bem, eu estou aqui com a reportagem da revista Fórum, mas existem outras, né, MC Rearsa, que apoiou o Bolsonaro, espancou o namorado, a grávida e depois se matou. Namorada é um termo meio que curioso, né, ele estava traindo a esposa, essa amante revelou para ele que estava grávida e ele a espancou, depois ele a matou, pelo menos, depois ele se matou, não a matou, depois ele se matou. É, pelo menos esse é o relato que tem na maioria das publicações, né, é claro que a gente ainda está, quer dizer, isso acabou de acontecer, não quero aqui ficar fazendo afirmações sem evidências. E vou ler para vocês, né, o que é que o Bolsonaro falou no Twitter. Aspas, Bolsonaro. Peles Volpe, conhecido como MC Rearsa, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e pelo seu amor ao Brasil. Pelo Brasil. Que Deus o conforte, que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Eu tenho até dificuldade de ler porque, é, o Bolsonaro já sabia, nesse momento, que ele tinha, porque essa notícia estava pipocando na internet, que ele tinha se matado porque, tudo leva a crer, todas as evidências sugerem isso, que ele espancou um amante que estava grávida. E tiveram pessoas, acredite, pessoas que se dizem cristãos, que se dizem, é, que tem amor no coração, que estavam dizendo, ah não, mas ele espancou um amante, como se isso justificasse o espancamento de uma mulher grávida. Eu não sei onde está a humanidade dessas pessoas. Eu não sei onde está. Alguma coisa, do ponto de vista ideológico, da política, fez a humanidade, quem diz essas coisas, desaparecer. E o Bolsonaro deveria ter vergonha de ter sido apoiado por uma pessoa como esse MC Reaça. Não apenas pelo fato de ele ter espancado a amante dele e quase ter matado ela, o que já é grave. Mas também pelas próprias músicas, que provavelmente o Bolsonaro adora, mas que, eu vou mostrar pra vocês a letra de uma das músicas mais conhecidas, que é lixo puro. É lixo. E o fato dele ter morrido, entendeu? Ele ter se matado, não é porque a pessoa morreu, assim como gente foi demitida, o Vila foi afastado, e eu vou falar só amém pro Vila agora. Não, mantenho as críticas, como sempre mantive. E o fato dele ter se matado, não faz com que as músicas dele, de repente, virem coisa de gênio. Pra ser celebradas. Nada disso. Ok? Tá ok? Enfim, vamos lá em informações. O corpo do MC foi encontrado por um policial rodoviário em uma mata ao lado da rodovia Dom Pedro, onde Tales estacionou sua moto no acostamento. A suspeita é que tenha se enforcado. O repórter Rubinho Queiroz, de Indaiatuba, revela em vídeo que horas antes de cometer o suicídio, o MC teria espancado brutalmente a namorada, que está internada num hospital da região com fratura no rosto. O repórter de Indaiatuba teve acesso ao conteúdo dos áudios gravados por o MC antes de morrer. Num deles, ele pede à esposa que ajude a amante, não a namorada, caso a namorada não tenha perdido o bebê durante o espancamento a que foi submetida por Tales. É, ou seja, e o suicídio é uma atitude covarde, porque ele não, repara que coisa, ele se suicida e, em parte, ele não vai ter que cuidar dessa criança ou lidar com o fato de ter traído a esposa e de ter espancado a amante. Todas as atitudes que o condenam, terrivelmente, colocam ele, entendeu? Entre aquelas pessoas que quando vão pra cadeia, os presos espancam e matam e estupram, porque tem vergonha de ter aquele cara lá, assim como pedófila. Até os ladrões e os traficantes, muitas vezes, maltratam gente como o MC Reassa, porque eles acham que esse tipo de crime é diferente. E eles têm um código interno. E os bandidos, os bandidos acham isso demais. E talvez ele tenha se matado, inclusive, porque ele sabia o que ele ia sofrer dentro da cadeia. Porque quando chegasse na cabeça dos bandidos, que esse cara espancou uma mulher grávida, uma pessoa que se diz defensor da vida, de valores conservadores, Esse é o Brasil. Vamos lá. E o MC Reassa ficou conhecido por cantar paródias que impulsionaram a campanha de Bolsonaro. O proibidão do Bolsonaro foi o maior sucesso de Tales. Olha lá, ele veio quente e hoje tá fervendo, ele veio quente e hoje tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo. Dou pra culto e pão com mortadela e pras feministas, ração na tigela. As minas de direita são as mais top e mais belas, enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela. E aí eu não vou ler mais o resto, porque isso é suficiente pra vocês saberem de quem nós estamos falando. De quem? Quem é essa figura? Né? Que trataria feminista com ração. As feministas que lutaram pelo direito da mulher, pra mulher ser protegida. Sabe pra o quê também? Pra pessoas que espancam mulheres, serem presos. Espancador de mulher, o lugar é na cadeia. Se não for pior, se não for pior. Eu não vou defender isso não, mas eu tenho muita raiva de gente assim. A minha civilidade me impede de defender o que o meu sentimento gostaria de defender nesse momento. E vocês sabem o que é. Mas a razão se sobrepõe. E esse cara é o cara que é elogiado pelo Bolsonaro. É o cara que vira ídolo dessa juventude bolsonarista. Que é abraçado, que escreve coisas que viram hits e sucessos entre essa juventude. E é esse o comportamento violento. Quando a gente fala de neofascismo, o fascismo tem um componente de celebrar a ação. É extremamente machista. Maltrata as mulheres. Coloca sempre as mulheres em um lugar subalterno. A dimensão reacionária e fascista, ela é profundamente opressora da mulher. Rejeita o movimento feminista, como ele fez aqui. Violenta ele. Ataca ele frontalmente. Porque não quer que mulheres tenham direitos. Porque não quer que mulheres possam se defender da violência de homens. E tudo o que ele fez, foi confirmar isso. Um homem como esse, se você não quisesse falar mal, não falasse nada. Não falasse nada sobre ele. Se matou covardemente e não assumiu os erros terríveis, os crimes terríveis. O crime terrível que cometeu. De espancar, quase matar, uma mulher que estava grávida. Porque ela contou pra ele que ele estava, inclusive traindo a esposa. Pare. Traindo a esposa, engravidou a amante. Ficou com raiva da amante, não de si mesmo. E espancou ela. Provavelmente, sugeriu aborto. E ela não quis abortar. Provavelmente isso. É altamente provável que ele tenha dito pra ela pra abortar. Que não quero essa criança, que sou casado. E aí, ela não quis. E a resposta dele foi porrada. E esse é o tipo de pessoa... Olha, gente. O neofascismo tem todas aquelas características que eu já falei. Do militarismo, anti-marxismo extremo. Querem matar os marxistas. Apelo à tradição e ao passado como uma forma de renascer. Então, ele é extremamente... Ele não é conservador. Ele é revolucionário. Mas ele se apoia no passado. Num passado de glórias. No caso de Bolsonaro, o passado de glória que ele reporta é a ditadura militar. Mas sempre em todos os fascismos. No fascismo italiano era Roma. No fascismo português era o período das grandes navegações. Que Salazar falava das grandes navegações. Todo fascista tem essas características históricas. E o apelo à masculinidade, à violência, às armas. Você pega os elementos fascistas, eles têm dezenas de traços comuns. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Mas um dos traços comuns é o machismo extremo e uma certa masculinidade tóxica. De defesa da violência, da ação, contra a ação, contra a... É antiluminista. E ser antiluminista, ser contra o feminismo, ser contra direitos para mulheres, dá nisso. Esse é o resultado. Esse é o resultado. É o resultado prático. As pessoas que têm menos equilíbrio emocional se tornam MC Reaça. As que têm mais equilíbrio emocional, aí tem diversidade. Tem aqueles que são aqueles machistas de botequim. Que ficam, minha princesa, meu amor. Mas aquilo é super falso. E no fundo, sempre querem manter a mulher fora da discussão do poder, da política. Sempre colocam a mulher em um lugar subalterno. Não são capazes de maltratar, mas têm uma violência simbólica, não física. Envolvida nessa outra forma de machismo. E existem aqueles que agora se deram de donzelas arrepedidas e estão querendo dizer, não, não, não. Não tenho nada a ver com isso. Eu ajudei a empurrar essa ideologia. Eu ajudei a promover ela. Eu dei toda vazão a esses ódios terríveis dentro da nossa sociedade. Mas agora que eles moram mostrando a cara, vou dar no pé. E eu não vou esquecer, não. Eu não vou esquecer, não. Esses ódios, o resultado deles, que está toda hora no noticiário. Quando você ouve eu falar em alguma transexual espancada, é a ativação desses ódios e dessa narrativa que tem corresponsabilidade com a violência contra os trans. Que já existia antes e está potencializada por esse discurso. A violência contra os homens afetivos é potencializada por esse discurso. A violência contra as mulheres é potencializada por esse discurso. É um discurso que dá potência, dá energia pra isso. E Bolsonaro, que sempre se disse mais duro com estupradores e com quem faz violência contra a mulher, com aquele que o ajudou, só teve palavra gentis. Mesmo depois dele ter feito o que fez. É difícil, viu, gente? É difícil esse país. E esses sentimentos não são privilégios do nosso país, não. Eles existem em vários lugares do mundo. Em vários lugares do mundo existem esses sentimentos. E a gente precisa urgentemente lutar por justiça e por igualdade. Igualdade jurídica, igualdade maior de poder, entre pessoas, independentemente da religião, da cor, do gênero. São seres humanos. Independentemente da opção sexual, orientação sexual, é melhor dizer. O respeito aos seres humanos. Mas nunca, nunca o respeito a ideias como a desse MC Reaça. E o fato de ele ter morrido, nunca vai me fazer respeitar as suas ideias. Eu não defenderia a morte dele, como eu não defendo, porque eu não defendo a morte dos piores. Porque eu não confio no Estado para fazer isso. Mas ele entraria no rol do que eu consideraria, sim, alguns dos piores. E ver ele sendo celebrado por parte das pessoas e por parte da mídia, e que sonhava com um Brasil melhor. Que Brasil melhor? Um Brasil de ódio? De machismo? De rejeição à luta feminista? Esse é o Brasil? É complicado. Muito, muito complicado. E a nossa luta está muito distante de acabar. A verdade é essa. Se vocês gostam do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. Considere apoiar a gente no Apoia-se. Vai ter um comentário destacado no início dos comentários. E a gente volta depois, gente. Um abração e até o próximo vídeo.